No Rio Grande do Sul, onde falta muito pouco para concluir os trabalhos de semeadura da safra de soja, a condição das lavouras também não é nada satisfatória. Tem faltado umidade no solo e os dias têm feito muito calor, e isso atrasa o desenvolvimento desta plantação no campo. De acordo com a Emater Gaúcha, esta situação tem causado uma emergência desuniforme, ocasionando redução no estande de plantas. Esse cenário se destaca principalmente em zonas no sul do estado, na região da campanha e em parte do centro. A perspectiva de falta de chuva mais abundante para os próximos meses começa agora a preocupar os agricultores gaúchos, que veem o crescimento da cultura nesta fase muito abaixo do desejado. Enquanto isso, a consultoria Safras e Mercado divulgou nesta última segunda-feira a sua nova projeção para a safra brasileira de grãos, temporada 17-18. E ela considerou essa qualidade das lavouras que vem caindo em parte do Brasil, em especial na região sul. Ela baixou a sua projeção de safra na comparação com o número apresentado em outubro, que havia sido o do último levantamento. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a safra de soja do Brasil sai de uma expectativa de 114 milhões e 700 mil toneladas. A gente pode colocar na tela o outro gráfico que traz agora a informação de safra de soja do Brasil para uma nova expectativa de 114 milhões e 570 mil toneladas, portanto, baixando esta projeção. O comportamento da consultoria leva em consideração, portanto, esses fatos que comentamos há pouco e contrasta com as elevações de safra que têm sido apresentadas recentemente na última semana. A própria Conab elevou a sua projeção na semana passada, acreditando em uma temporada superior a 109 milhões de toneladas. Vale a gente destacar que, apesar de Safras e Mercado ter reduzido a sua projeção, ainda assim é a maior já apresentada até agora, entre todos os órgãos oficiais, entidades e empresas ligadas ao setor. É a única que estima uma safra superior a 110 milhões.